Vai ser a largada avançada mesmo, esqueci de mudar. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo aqui no canal do Turco. Uh, meu Deus! E esse aqui é o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, de 1999. E essa é uma Benetton do Giancarlo Fisichella. Temos uma Williams aqui na frente. Nossa Senhora! E aquela ali é uma Arrows? Essa aqui é uma Arrows também. Talvez do Pedro de la Rosa. Vamos aqui no laranjinha. Vamos lá. Por que eu estou pilotando... Uma Stuart Grand Prix. A SF-03, que correu... Rubens Barrichello, porque esse aqui foi o meu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1, que eu fui presencialmente assistir. Eu guardo ele com muito carinho, no coração. Vamos subindo aqui no café. São oito voltinhas. Nossa! Eu lembro certinho de estar sentado mais ou menos nessa posição aqui e ver o Cubens Barrichello largar na terceira posição. E ver ele assumir a ponta. E ver ele assumir a ponta, se eu não me engano, na terceira ou quarta volta. Nossa Senhora! Meu Deus! Mas que zona! Cara da... Nossa! Olha só! Olha só! Ele deu Johnny Herbert! Talvez eu esteja em primeiro, talvez não, não sei. Não sei. Olha só! Mas que regaço que esses carros estão. Vamos continuando aqui. Tem uma Ferrari ali na frente, não estou em primeiro não. Tá bom! O Ferrari está muito... O Ferrari está muito... Mas o que aconteceu, cara? Cara, eu vou chegar só eu aqui. Que coisa horrível. Deve ter algum erro. Muito, 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 muito ruim na inteligência artificial aqui. Seguinte. Isso aqui foi em 1999 e eu vi, então, como a Esbarrichello ultrapassar Mika Hakkinen e assumir a primeira posição mais ou menos ali no oeste do Senna. Minha memória pode estar enganada, mas eu acho que foi, tá? E eu também vi ele abandonar, como quase sempre abandonou. A corrida mais ou menos na volta número 30. Eu não sei se ele estava em primeiro naquela ocasião ainda, provavelmente não. Mas, mais uma vez, ele abandonou a corrida. Olha só, que tristeza isso aqui. Vai ser só uma sessão de hot lap mesmo. E, cara, eram épocas quase que mágicas, assim, depois do Senna ali, com o último grande prêmio dele em 94. Eu não me lembro quanta coisa, tinha poucos anos aqui em 94, quando ele correu a última vez aqui em Interlagos, tinha, acho que nove anos, oito ou nove anos. E, depois de tanto tempo com desempenhos pífios, foi a primeira vez que o Rubinho, mentira, ele teve alguma, 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 alguma participação muito boa também, talvez em 96, eu não sei. Mas, nesse ano aqui, a Stuart Grand Prix, esse carro particularmente aqui, estava muito bom, foi um dos anos muito, um dos anos mais legais da Fórmula 1 nos anos 90, porque a gente tinha Ferrari e McLaren brigando ali, ponta a ponta, mas tinha também a Jordan como terceira força, tinha a Stuart como quarta força, tinha a Benetton, ainda muito forte, a Prost Grand Prix, que tinha sido, que tinha aparecido na Fórmula 1 em substituição à Ligier, mas, enfim, não deu muito certo, tinha o Pedro Paulo Diniz na Prost, tinha o Ricardo Zonta na British American Racing, a B.A.R. E tinha o Rubens Barrichello tentando renascer na Fórmula 1, assim, depois da aposta que foi ter saído da Jordan e ido para a Stuart, ele teve dois anos muito ruins, em 97 e 98, em 97 ele fez 6 pontos, graças a um segundo lugar em Mônaco, um dilúvio caiu sobre a cidade, e ele conseguiu, graças a habilidade dele, largando lá atrás, passar todo mundo, contar com algumas quebras, e chegar em segundo, e em 98 foi uma tragédia, foi horrível o carro da Stuart, ele tinha um problema crônico no câmbio, o tal do problema hidráulico também, era muito bizarro no carro, e ele marcou 4 pontos só, aí chegou em 99, e a equipe deu um salto de qualidade inacreditável, o Barrichello sempre estava na zona de pontos ali, e é importante lembrar que nessa época aqui só marcava pontos os 6 primeiros colocados, então não era facinho assim não, por exemplo, hoje o Massa correu em Interlapes fez uma puta corrida, na última corrida dele na Fórmula 1 chegou em 7, ou seja, numa época aqui ele não teria marcado nem pontos, então o Barrichello estava sempre marcando pontos ali, ele fez 21 pontos no total do ano, eu acho, e assim, o primeiro marcava 10, o segundo 6, o terceiro 4, o quarto 3, o quinto 2 e o sexto 1 ponto, acho que era mais ou menos isso, e o Rubens conseguiu marcar 21 pontos, só que em Interlagos, ele infelizmente abandonou, eu acho que ele tem um pódio só na carreira em Interlagos, se ele tiver na verdade, eu não sei, ele dava um azar desgraçado aqui, liderou a corrida de Ferrari também, em 2003, eu acho que ele fez a pole, em 2003 ou 2004 que eu também vim ver a corrida, ele fez a pole position, mas abandonou, então, aquelas tragédias que sempre aconteciam com o Barrichello, mas eu lembro muito bem do clima que estava nessa corrida aqui, era um clima de bastante euforia, porque estava começando os boatos, era abril ainda, mas estava começando alguns boatos do Barrichello, e para uma equipe grande, que de fato foi no final desse ano, foi para uma Ferrari, a maior de todas, e era aquela esperança bizarra do brasileiro, ter um compatriota numa equipe de ponta, como não acontecia desde 1994, o resto da história, a gente sabe que as coisas não foram tão boas assim, mesmo com o Massa, depois da Ferrari também, não conseguimos repetir o feito, uma volta para o final, cara, eu vou terminar sozinho essa corrida aqui, não sei o que aconteceu com a energia artificial, mas enfim, só para eu falar um pouquinho desse meu primeiro grande prêmio de Fórmula 1, eu lembro de entrar num ônibus, era um ônibus de uma empresa chamada Expresso San Rafael, eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mais ou menos 550 km de distância, fui numa excursão que uma empresa daqui estava organizando, fui sozinho, e cara, é muito legal a impressão, a primeira, a primeira impressão que você tem quando você vê os carros, assim, é que primeiro eles são grandes pra caramba, é muito maior do que parece pela TV, e o barulho é algo inacreditável, muita gente comprando o protetor auricular, eu queria ouvir cada um daqueles decibéis ali, e é inacreditável a velocidade que esses carros sobem aqui, por exemplo, na subida do café. Enfim, senhores, só uma corridinha rápida aqui para lembrar do meu primeiro grande prêmio de Fórmula 1, eu fui mais algumas vezes depois, mas essa aqui realmente foi muito mágica com o Barrichello largando ali na terceira posição, liderando voltas, quando ele passa em primeiro, depois de fazer a ultrapassagem, aparecia aí a final de campeonato, todo mundo comemorando, todo mundo gritando, eu tenho certeza que ele deve ter ouvido dentro do carro. Mas enfim, eu fiquei, como eu disse, no setor A, que é aquele setor ali em frente aos box. Não lembro de existir o setor G ainda, que é o mais popular, esse que fica no final da reta oposta, mas o setor A naquela época era muito legal porque não tinha essas estruturas que tem no meio, que foram criadas agora. Então dava para ver toda a pista, porque ele fica numa parte mais elevada, então você consegue ter visão de praticamente toda a pista. Eu não conseguia ver só a última perna do oeste, o Senna ali, mais ou menos na retinha para final da segunda perna, eu não conseguia ver porque tinha algumas estruturas ali que impedia, mas de resto conseguia ver tudo, e conseguia acompanhar tudo, mesmo sem demóvel, sem nada, não precisava de nada disso. Interlagos, com todos os problemas que tem, é uma pista muito legal para quem vai ver a corrida em loco, para quem vai ver no local. Mas é isso aí, senhores, vamos entrando aqui nos pits do Autódromo José Carlos Patti. Acho que eu fui o único a completar essa corrida, mas não tem problema, não é para isso que eu fiz o vídeo. Então, senhores, espero que tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos então, beleza? Falou pessoal, tchau, tchau.